Oi pessoal, tudo bom? Sou a Fabiana Sato e hoje a minha dica é pra você que gosta de filmes e séries de época. Esse é o caso? Então vem que a dica é boa. Estriou agora em novembro no Netflix uma série chamada Alias Gracie, em português vulgo Gracie, acho que dá pra procurar pros dois. Que é uma adaptação de um romance escrito pela Margaret Atwood, sim. É esse mesmo nome, é a mesma escritora de The Handmaid's Tale, uma série super premiada que eu já falei aqui, sou apaixonada. No final desse vídeo eu coloco pra você o link aqui em algum canto e se você tá no Facebook eu coloco nos comentários também. Esse projeto é uma minissérie, então ela se encerra na primeira temporada mesmo, não deve ter continuação. E conta a história da Gracie Marx, uma mulher do século XIX que foi presa após confessar o assassinato do patrão dela e da governanta, da casa onde ela trabalhava. O que tem de legal nessa história? Primeiro é a história do cotidiano, de como se vivia no século XIX, que eu acho fascinante e acho que você vai achar também porque é muito bem feita a produção e que mostra muito como era viver no século XIX e ainda mais se você era mulher. Na história, o psiquiatra Simon Jordan começa a entrevistar a Gracie pra tentar descobrir se ela é louca, se ela merece clemência, se ela merece ser condenada mesmo de fato pelos crimes que ela assumiu ter cometido. E aí vai ter início uma narrativa em que a protagonista Gracie Marx começa a contar a história da sua vida pra esse psiquiatra e você vai começar a se colocar na posição do psiquiatra, que tá ouvindo uma versão da história, é a versão dela, de como as coisas se desenrolaram na vida dela até chegar até aquele momento do assassinato. A Grace disse que ela ouviu a morte falar com ela. Deixe-me entrar. Deixe-me entrar. Deixe-me entrar. E você vai fazendo o papel do psiquiatra até o final, você não sabe o quanto dali é verdade ou mentira. Como posso ser um morto? Na vida real, a Gracie teve a clemência do júri, que ficou meio que seduzido ali pela figura dela, mas o comparsa dela foi executado. Enfim, é uma produção super bem feita, pra você assistir bem devagarinho e ir curtindo a narrativa dela, eu acho que vocês vão se deliciar. Quero saber o que vocês estão assistindo de filmes e séries de época. Deixem aí nos comentários pra mim, de dicas, e aí nas próximas semanas eu volto falando demais, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Uma share. Trabalha o... Vai na... Tá, vou fazer de novo.